Oi amores, tudo bem? Gente, estamos aqui todas arrumadas. Por quê? Porque eu já vi aniversário. Teu aniversário? Estou fazendo quantos aninhos? Assim. Cinco anos. Fala pessoal que tu já está uma moça de mamãe. E mamãe, preparou o que para tu? Um bolo, um fijo. Gente, eu não ia fazer aniversário. Eu acho que eu até comentei com vocês já aqui no canal. Eu não ia fazer aniversário, nem vou. Mas eu resolvi fazer um bolinho para não deixar passar em branco, né amor? Que ela, essa menina ama festa, gente. Ama, ama, ama festa. Eu também amo fazer também. Dio que mamãe preparou. Um bolo, que a gente vai mostrar pessoal. Algum salgado, não foi? Brigadeiro no copinho. Colocou ref também. Refrigerante. Coloque lá que aqui vai. E o que mais que teu vovô está lá na frente assando? Churrasco. Churrasco. Aí minha mãe cozinhou feijão branco, arroz. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Bom gente, esse daqui foi o bolo que eu fiz com vinho, coca-cola, ameixa. Pelo jeito ele tá muito cremoso e fofinho. Eu acabei agora de bater esse chantilly. Eu coloquei um pouco decorante, lilás. Aí agora eu vou estar cobrindo o bolo. Eu virei o bolo. Eu coloquei a parte de baixo para cima, ó. Tá muito fofinho, porque essa parte fica mais retinha. coxinha, bem casado. Esse salgado com docinho. Brigadeiro. Salgadinho de queijo. E o bolo. Agora estão na sessão de fotos. Vovó e neta. Esse daqui é o câmera. Enquanto isso, o churrasqueiro só aqui. Olá, meu irmão. Estou achando aqui uma carninha para o aniversário da neta. Era melhor puxar fora. Olha para ir no braço da mamãe. A gente vai ficar até aqui na minha vida, comando. Ela está de novo. Ela está de novo morrendo. Pessoal, por enquanto que eles estão lá tirando foto com ela, eu vim aqui buscar o presente surpresa que eu comprei para ela. Eu comprei um negócio para ela, deixei guardado, está em uma caixa. Ninguém sabe o que é, só eu. Ela está muito, muito ansiosa por esse presente. Ela já tentou adivinhar, mas não consegue. Ela vai ficar beijinha quando ela souber o que é. Vamos. Parabéns a você, nessa data querida, muita felicidade, muito todo de vida. Parabéns a você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos, muito todo de vida. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Aleluia, gente. Ela ficou com vergonha, ela estava com vergonha, todo mundo. Bota ali no quadridor. Está com fome, né? Está com fome, né? Então, um presente, que elas estavam muito ansiosas. Puxa assim, só ia puxar assim. Vai puxando. Vem para perto daqui, ó. Eba! Sabe o que é isso? O que é? Olha no outro lado. O que tu acha que isso é? Um tablet. Um tablet. É um tablet. É de verdade. Isso não é de brinquedo, não. É, que eu vou abrir. Vamos abrir ali, senão vai derrubar aqui. Aqui. Aí agora. A doido, mãe, está aqui, tá? O doido, da minha netinha. Olha. Cuidado. Olha, vem com carregador. Que nem carregador de celular, olha. Vem com a capinha da Frozen. Deixa eu tirar para ver que cor ele é. Foi um rosê, um rosê, um rosê, um rosê, um é claro. Como é que ele é? Quer me ligar? Vamos! Eu tenho que tirar aqui, ó. Me despertá-la. Tá ligado, não? Tá ligado. Vem para perto. Tira da chave, só ia puxar, que nem no celular de mamãe. Olha. Só falta baixar joguinho, o que tu quiser. Olha, é a Frozen. Mas perca, não tem nada, não. Que nem as fotos do celular de mamãe. Olha, eu tenho foio, também. Vira de lado. Virou? Vem. Vem, né? Ele vira de lado, também. E aí, gostou? Gostei. Como é que fala para a mamãe? Obrigado, mamãe. Gostou mesmo, de verdade? Gostei. Agora tem que ter cuidado. Já vou guardar. E mamãe, só vai dar de vez em quando, não é toda hora, não. Não está ouvindo? Tá. Ai, Deus. Boa? Oi, amor. Hum. Deixa eu ver aqui. Hum, lindo. Agora, como é que vai ser joguinho, mamãe? Só depois. Agora a gente vai comer, que está com muita fome. Guarda um pouquinho lá na mesa. Parece uma docinha. É, é. Para não derrubar. Agora eu vou partir o bolo da minha netinha. Olha. Agora eu vou partir o bolo da minha netinha. É a vontade de comer o bolo da netinha. Boa. Tira da chave. Você vai puxar aqui no salário, mamãe. Olha. Só falta baixar de ouro. Olha. Tira, sumi lá. Você me vira. Para quem vai ser o primeirinho pedaço de bolo? Tá. Vai ser para quem? Escolhe uma pessoa. Vai, Tietinho. É. 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 Tira para o mamãe. É. Dá um abraço. Que lindo. É. Obrigada. Que garotação. A mamãe. A mamãe ficou. Olha. Ganhei. Cadê? Primeiro pedaço. Segundo. Segundo pedaço. Vai para? Toma. Mamãe. Mamãe. Segunda opção. Obrigado. Hum. Que gostoso. Olha só, pessoal. A nossa janta. Arrozinho. Feijão branco. Alface. Vinagrete. Aqui a carne. Ainda está assando mais. E vai dar para quepar. E aí? Está comendo? Estou. Hum. Você, senhorita, está servida. A roboa está passando bem. É. Olha. O outro só tem carne ali. Olha. Não pode terminar. Teu pai está já terminando, Jennifer. Está terminando só. É. Não pode falar de boca cheia. A roboa só ficou boa. Você se molinha. Mamãe afala, né? Então, pode continuar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.